Mães da Galáxia! Ih, rapaz... É uma nave de patrulha. O nome é Esperança de Hala. Capítulo 2, no flagra. Você acha que é Esperança de Hala? Tem um negócio que eu preciso fazer. Eu já volto. Temos que nos livrar daquele animal. Já! É sério, Peter. Vamos todos para a prisão. Ninguém vai ser preso. É só um tipo de lhama espacial inofensiva. Inofensiva? Lembra de Ina Kobe? Não, não mesmo. Porque eles queimaram o planeta depois que um idiota contrabandeou um Axelon. Vou ejetar um animal para o espaço. Uou, uou, uou. Não vamos ejetar nada. Vai parecer que a gente é culpado. Ele pode ser portador da doença de Zephro. E é por isso que o Drax vai esconder ele no compartimento de carga secreto atrás das plantas do Groot. Peter, Jason, Quill. Oh, Correll. Sério? Meu segundo nome? E aí, Correll? Como é que vai? Há quanto tempo? Dois, três anos? Você tá bonita. Tá bronzeada. Que nível baixo, Peter. Até pra você. Correll, caralho, eu juro. Isso não é o que parece. Que você é um sucateiro invadindo a área mais restrita do espaço? Quem se associa a ladrões e assassinos, ao que parece? Ei, matar gente por dinheiro não é assassinado. Fala sério, Correll. Você me conhece. A gente já passou por muitas. Tudo bem, eu fiz umas paradas ruins desde a guerra. Tipo, ruins mesmo. Mas sucatear? Acabei de pegá-lo em flagrante, saindo da zona de quarentena. Tecnicamente sim, mas não estávamos sucateando. Certo. Peter Quill. Encontrei esses itens no lugar que você me falou. Não tinha espaço pras... Outro negócio e esses. Peter Quill. Do planeta C-53. Sob a lei galáctica ZXP-46. Porra, velho. Você e sua tripulação estão presos por... Posso retornar a ligação? O quê? Me diz que isso não é uma caixa de tecnologia super ilegal. Isso é uma caixa de tecnologia super ilegal. Por acaso, também é muito valiosa. Sério? Quem é? Isso é uma nave dos saqueadores. Até as anteparas foram roubadas. Não cabem os dois no compartimento. Porra. Se ejetar a caixa, eu derreto a sua cara. O armamento da Milano está há quatro gerações defasado. A gente precisa mais dessa tecnologia que de um animal idiota. Aquele animal pode... E aí, eu vou escolher o animal ou as armas? E aí? Esconder as... Esconder a criatura. E as minhas coisas? Oh, que eu conheço a Corel. Eu consigo fazer ela pegar leve em relação aos dispositivos, mas um possível risco biológico? Cara, eu sou bom, mas não tão bom assim. Dormiu com uma policial? Ela não era uma policial na época. A questão é, a gente era próximo. Só confia em mim, tá? E esse deve ser o grupo de abordagem dela. Começou. Esperança de Hala, Fragata Estrela Nova, algum lugar na galáxia de Andrômeda. Será que eu posso falar com a Centurian Corel? Silêncio, prisioneiro. A comandante não tem tempo para piratas criminosos como você. Mas essa é a questão. Não somos piratas, somos heróis de aluguel legalmente constituídos. É isso mesmo. Confere aí o registro, cabeça de balde. Alvará de licença da Tropa Nova 67398, traço 2. Hortelões da galáxia? Que? Não! Toque! Eu deixei o Groot preencher a papelada. Consertei com um adentro. Não são os heróis de aluguel mais conhecidos, mas certamente estão entre os cinco... nomes mais maneiros? Membros contribuintes. Groot, um Flora Colossus. Último de sua espécie. Destemido em combate e um baita melhor amigo. Roque, um verdadeiro super gênio e mago dos explosivos. Não é um guaxinim. Não é um guaxinim. Gamora, filha adotiva de Thanos. A mulher mais letal da galáxia. Precisa dizer mais? Drax o Destruidor. Assassino em série condenado e herói da guerra galáctica. Rabujeto. Por último e menos importante, Peter Jason Quill. É só esse. Acabou? Você só escreveu isso? Tinha limite de caracteres. Ah... Desculpa, só preciso... Cadete Gold? O que está fazendo aqui? Você não sabe? Sério? Lê aqui. Treinamento de prisioneiros. Sou sua trainee. Você já tem idade para estar na tropa? Você ainda tem idade para esse penteado? Ah... Eu vou confirmar com a capitã. Não. Não, não, não. Ela... Definitivamente autorizou isso. Você sabe como ela é chata para... Autorizar. Ah... Senhor... O que me preocupa aqui é o regulamento 7A sobre os calçados dos prisioneiros. Essas botas a jato são uma clara violação. Não são de verdade. Bom trabalho, Cadete Gold. Ótimo. Lá se vai o plano B. Não precisa de plano B. Eu resolvo. Não. Você não... Resolve nada, pirata. Eu resolvo. Eita porra! Hora de ir, prisioneiros. Ei... Cuidado com a jaqueta. Cadete Gold. Sabe os protocolos de detenção? Decorei tudo, senhora. A primeira coisa... A primeira coisa é se desculpar. Nós somos trabalhadores legítimos, trabalhando legitimamente. Não estávamos caçando uma criatura ilegal em espaço ilegal. Obedeçam eles, galera. Quando eu encontrar Coel, vou explicar. Você não vai encontrar capitã. Segundo o protocolo, vocês vão ser levados diretamente para a cela. Não se mexa. Há algum problema? Sim. Sem energia da fé, não há carga. Sem carga, não há contenção. Uma única faixa. Os técnicos estão verificando. Disseram que eles... Eles sequer entendem. Como eles vão consertar o que não compreendem? Entendem. Um grande unificador. Usem os escâneres de novo. Que Flark é um grande uniflocador? O grande unificador Raker. Líder da igreja... Universal de alguma coisa. Ele estava à deriva na zona de quarentena. Procurando Deus, aparentemente. Achamos ele igual achamos vocês. A diferença é que eu conheço a capitã. Como eu ia dizendo? Se você falar com a capitã que eu... A minha mãe disse explicitamente que não quer te ver. Eita! Espera aí. Ela disse... Admitir. Só para deixar claro que eu gosto de mim. Não! Não toque! Não! Não! Cuida aí! Não! O que vai? O que vai? Não! 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 Caraca malandro! Ei garota. Você está aí? Garota da nova Acho que sim Deixa eu ver se eu consigo Aguenta aí Minha Minha Cadê de Gold, certo? Porra Prazer te conhecer, Nick Tá bom, Nick O plano é Você pula e agarra as minhas pernas Enquanto eu me seguro e rezo Isso não parece ser Confia, garota A gente consegue Ai, viu só? Ai, nada de estranho Isso Ai Continua assim Caralho Ok Isso foi meio incrível Valeu A mamãe se decepcionaria se eu perdesse meu primeiro prisioneiro Sua mãe, tá bom Vem A gente tem que sair daqui Tem uma porta blindada lá na frente, vamos estar seguros lá Aqui Me dá uma ajuda Pronto? Juntos Em três Dois Um Vai 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 Ok Temos que continuar andando Por aqui Cadê de, Nick? Uau Eu sabia que tinha alguma coisa errada com essa nave e igreja Quem vai buscar um deus num ferro velho? Nave e igreja foi osso, hein? Ai, cara Isso não é bom Só me dá um segundo Anda, anda Sabe, acho que eu poderia ajudar com a porta se a gente tirasse essas algemas Regulamento 3B Não remover contenção Fala sério, você precisa da minha ajuda Não Você é o meu prisioneiro, eu consigo Claro Tá bom, vamos ter que achar outro jeito Tem certeza que não tem um caminho por aqui? Eu tô no comando Tudo bem? Sim, tudo bem E você? Ah, tá malandro Ah, ótimo Tá bom Por aqui A gente não deveria subir? Pra onde os outros estão? Tem outra porta a vir Mas que vida Tá de brincadeira Relaxa, você vai ficar bem Eu acho Já mencionei como Caralho, mano O bagulho aqui tá louco Beleza Eu consigo Não queremos te apressar, nem nada Quase Lá Você pode parar de se mexer? Eu tô tentando me concentrar aqui Tá bom, tá bom Mas eu tô quento, porra Isso Consegui Por aqui Ufa Bom trabalho Valeu Você também não se saiu nada mal Pirado Me chame de senhor das estrelas Ou Peter Ou salvador de cadetes da nova Tá bom Peter Tá, é o seguinte Eu tenho uma boa notícia E uma ruim Sobre os seus amigos Boa notícia Tá todo mundo bem Quer dizer Todos têm sinais vitais E... Qual ali? Vamos É mais seguro Passar por aqui Flark Os dutos devem ter rompidos Não devíamos tentar usar essa sua bujiganga pra chamar alguém? Não precisamos de ajuda Eu sei o que eu tô fazendo Agora me ajuda a bloquear esse fogo pra gente passar Claro É só que todo mundo deve estar preocupado A filha da capitã sumiu A filha da... Calma Cara, eles cortam muito o áudio, cara Quando a gente manda, tipo, alguma coisa Quando a gente faz alguma ação Pronto, viu? Não se preocupa comigo Já tem muita gente fazendo isso aqui Se quer saber, acho que você tá indo muito bem Melhor que qualquer oficial de detenção que eu já tive Quantos você já deve? Não tantos assim Você tá mesmo tentando se safar? Você acabou de dizer que eu tava indo bem Você tá indo bem Tá entre os cinco melhores oficiais de detenção que eu já tive Legal Então você poderia demonstrar o mesmo respeito que demonstra por qualquer outro oficial? Mas é exatamente o que eu tô fazendo Inacreditável É, já ouvi muito isso Tô vendo o ovo de páscoa e vendo o chão É o quê? Esse robô tá usando maquiagem? O quê? Ah! É É, sou a Itz Eu, é... Conheço todos os robôs aqui Eles são tipo meus amigos, eu acho Eu reprogramei a maioria deles Talvez Não, eu acho legal Dá personalidade a eles Sua mãe sabe que você brinca aqui embaixo? Acho que não Mas o que eu posso fazer? Não tem nenhuma outra criança a bordo Sabe Eu também não tinha muitos amigos na sua idade Tudo bem que eu tava na prisão, mas... Então a minha mãe tava certa sobre você Era uma prisão Chitauri Eu era só uma criança Eu tenho tantas perguntas Seus pais também estavam na prisão? Não, minha mãe... Morreu Não conheci o meu pai Ativa aí, pô Cara, eu vou esperar toda vez terminar o áudio pra continuar Ficaria mais fácil Como você conheceu a minha mãe, exatamente? Nós lutamos juntos em Mercúrio, na guerra Ela era... É Bem feroz Tá mais pra bem controladora E mandona E crítica Você sou uma criança, Nick Você não sabe o que é bom pra você, Nick Fica longe das cápulas de escape, Nick Acho que sei como você se sente Sabe, é Que nível baixo, Peter Até pra você, Peter É um espaço restrito, Peter É, é ela mesmo Vamos lá, pegar os itens Aonde você acha que... Só tô garantindo que esse lugar tá seguro A salvo do fogo Fogo Por aqui E aí, vai demorar? Certo, certo, só... Não esquece que eu que tô no comando Não tem saída Confia em mim Claro que eu confio Esse é outro dos seus robôs? Ela fica de olho em tudo Invasores, intrusos Prisioneiros que ficam tentando fugir Se isso for uma tentativa De fugir da nave da sua mãe Eu preciso saber Porque posso ou não Estar muito interessado Eu... Só preciso fazer com que não pareça um sequestro O quê? Não, não... Ah, nossa Não ri Não, não Muito legal É tipo o seu esconderijo secreto, né? Melhor do que a cela Sem dúvidas Não tem pressa Olha Isso é Mercúrio, né? Aham Representa uma grande batalha em que a minha mãe lutou Você disse que participou, né? Ah, é Sua mãe estava na maior fria até que eu e os saqueadores aparecemos Você devia corrigir isso Você... Quer que eu te desenhe? Por uma questão de precisão histórica Questão histórica Quer ir lá Ah, é Já faz tempo Coisa de criança Agora eu consigo fazer bem melhor Não, ficou ótimo Mórbido Mas ótimo Essa é a sua mãe? Vencendo a guerra sozinha? Óbvio que eu sabia que ela não fez tudo sozinha Não O confronto final foi Um trabalho em equipe Colossal Você estava lá? Eu contribuí com o esforço da guerra De outro jeito Com pirataria? Com incursões O lado bom da pirataria Saca? Algo me diz que você e o Rocky se dariam bem Ou não se dariam nem um pouco bem Uma coisa ou outra Aquele guaxinim? É Ele parece simpático É que ele também curte esse lance de tecnologia Vai uma mãozinha? Não Mas valeu Eu já estou terminando Ei Entrada proibida Coisas confidenciais Proibido adultos Saquei Beleza Eu já acabei aqui É melhor a gente voltar Antes que a minha mãe surte de vez É Já vi a sua mãe surtar É que Eu não sou mais criança, sabe? Nem me fala Então Você entende o que eu quero dizer, né? Tipo Se você for falar com a minha mãe E vocês começarem a falar de mim Pode deixar Vou contar pra Corel Que você fez um ótimo trabalho Não Quer dizer Valeu Mas o ideal É que ela nem saiba Que eu estive no hangar Então Eu Nem te vi? Vai uma mãozinha? Isso Consegui Mãe Posso explicar? Ih, rapaz Niki Você me trata como uma prisioneira Você é uma criança Entendeu isso? Fodeu Sabia que você ia exagerar Você sempre exagera Até o Peter disse Ah, ele disse, é O Peter deve ter se expressado mal Ele costuma fazer isso Se vale de alguma coisa A Niki salvou a minha vida Ela se virou muito bem Você pode se orgulhar dela Vindo de você, Peter Isso não tem o menor valor Por que você está sendo grossa com ele? Ouve o que ele está dizendo Não dou a mínima Para o que ele está dizendo De caralho, mano A mina está putaça Iniciar confinamento Convinado que é criado O que? Você vai matar a gente? Em tese Essas portas só abrem Sob o meu comando Sim Eu sei o que é confinamento Não parece Porque você vive Infringindo As medidas de segurança Dessa nave E eu quero saber como Ou pode me mostrar Mãe Eu sinceramente Não faço ideia Do que você está falando Acho que a sua mãe Já está sabendo Eu não sei Do que você está falando Sabendo do que? Eu não sei Eu estou presa No elevador Com dois malucos Ninguém sai Até você me falar O que eu quero saber Você já sabe tudo Não sei não Eu sei que você é um imã De perigo E que você está sempre Sendo pega em áreas Restritas da nave Sou pequena Tá? Eu me enfio em qualquer lugar Isso não garante Passar pela segurança Nem pelo controle do hangar Ou pelo túnel de manutenção E nem chegar ao subsolo Onde eu te achei Teve aquela falha geral No sistema, lembra? Isso Isso A segurança caiu Por um tempo Não Não caiu Pra mim pareceu ter caído Você virou mesmo cúmplice De uma criança De 12 anos Eu pensei que ela Tivesse uns 16 Peter Que foi? Ela realmente Se virou muito bem Ela é esperta Esperta demais Sempre enganando a segurança A menos Que tenha conseguido O acesso de nível 6 A minha nave Foi o que pensei Nicolette Gold Esvazia os bolsos Não Esvazia você Nicky O que? Eu sei que está escondendo algo Eu não Eu ainda gosto de você Oi, como é que é? Não é que Eu gosto, gosto São tipo Sentimentos Sabe? Por causa das explosões Eu e você Tudo que vivemos durante a guerra É, acendeu muito de sentimentos Mas estou bem agora Tá Que bom Agora, com licença Olha, mãe Não estou escondendo nada Eu não faria isso Continuamos depois Suspender confinamento Confinamento suspenso E aí Posso me ajudar na segurança Não Volte para a sua cabine Fique lá 30 rotações Mas mãe Se insistir São 30 ciclos Agora a gente está Na cabine Na cabine Da capitã Naves explodindo Intrusos na zona de quarentena Sua filha sumindo Você não tem ideia Chewie Eita Não acredito que você guardou Nem que ele sobreviveu O Mercúrio foi tipo Uns 500 graus Tipo uns mil ciclos atrás Fica com ele se quiser Ele é seu Aí eu mandei ele Tomar conta de você Ele tem um trabalho A fazer Especialmente Agora que você tem Uma filha Ao que parece Uma filha de 12 anos Que você não tinha Durante a guerra 12 anos atrás Quando a gente Peter Quando interceptamos Sua nave Eu fiquei empolgada Mas depois De todo esse tempo Você não mudou Em nada Você continua O mesmo Mudei sim Seja qual for a multa Eu pago Só me dá Me dá 3 ciclos Me deixa provar Que eu não sou Seja lá O que você ia falar No final da frase Vai pagar 7 mil unidades Em 3 ciclos Uau É muita grana Cara Ele não pensou direito Então pensando bem Talvez A multa não é negociável A minha patrulha Encontrou uma quantidade Preocupante De dispositivos Proibidos na sua nave Foi só isso Que encontraram Tá bom Tá bom Você vai receber Seu dinheiro no prazo Sem problema Esse lance De guardiões da galáxia Falta isso aqui Pra esse negócio Decolar E se eu não tivesse Algemado Ia te mostrar Exatamente Como falta pouco Por que eu acho Que eu vou me arrepender Ah, fala sério Alguma vez eu já Você não vai se arrepender Prometo Você tem 3 ciclos, Peter Não 4 Nem 5 3 Informe quando tiver As unidades Se não O que? O dispositivo Que instalamos Vai desativar sua nave E vocês vão pra cadeia Entendido Não vamos decepcionar Ok, beleza Qual é, Peter? Diz que ia livrar a gente dessa Que livrei 7 mil unidades É um pequeno preço 7 mil unidades? É dinheiro pra caramba Onde vamos arranjar Essa grana toda Em 3 ciclos? Assaltando um banco Só se for Tá bom E daí que fomos multados Ô, ô, Alan Você foi multado também? Vai desligar os motores Se não pagarmos Em 3 ciclos Pelo menos Não estamos indo pra prisão Ainda não Fala sério, pessoal Você é Drax O destruidor, cara Você matou o Thanos Supostamente Vai desanimar Por causa de uma multinha? E Gamora Praticamente um agente do M6 Só que gata E mais da hora Você pode fazer qualquer coisa Lá vem Rock, você é literalmente um gênio E o cara mais marrento que eu conheço De quantas prisões você já fugiu? 7 Eu sou o Groot Você é o Groot Pessoal, nós somos uma equipe A gente só precisa avaliar o quão quebrados estamos e traçar um plano Porra Minha nave Minha nave Minha nave No flagra É E o Ofere Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma